O vereador Marinho da Estiva do PHS de Garanhuns continua preso. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de cargas. Um suplente já assumiu a vaga do vereador afastado. Luiz Leite, do PHS, é formado em administração e filho do ex-vereador Pedro Leite, que atuou por três mandatos na Câmara do Município. Luiz assume o cargo interinamente pela primeira vez e compõe a base de apoio ao prefeito de Garanhuns, Isaías Regis. Vamos procurar fazer o melhor para a nossa cidade e o melhor para a população de Garanhuns. Luiz Leite assumiu sete dias após o vereador Marinho da Estiva ter sido afastado do cargo. De acordo com a polícia, suspeito de envolvimento em uma quadrilha de roubo de cargas. Marinho da Estiva foi preso durante uma operação entre as polícias de Pernambuco e Alagoas. De acordo com investigações, o vereador teria se utilizado da influência do cargo para negociar produtos roubados. Marinho está detido em um presídio de Alagoas e permanece com as atividades parlamentares suspensas. A gente não está fazendo nada ilegal. Eu quero deixar bem claro isso para a sociedade, para a população de Garanhuns. A gente está seguindo o regimento interno. O mandato do Marinho está suspenso. Qualquer momento que ele voltar, ele assume suas atribuições aqui na casa. Enfim, dizer que Luiz Leite está assumindo o seu papel. Espero que ele cumpra o nosso papel de vereador de fato. Nas ruas do município, a população aprovou a iniciativa. Foi melhor ainda também, porque tirou. Está certo, porque o outro não deu certo, deve ter que botar o outro mesmo, para assumir.